Nossa produção também recebeu reclamações de moradores na localidade Lagoa Cumprida, zona rural de Picos, informando que na manhã de hoje um caminhão baú passou pela comunidade e acabou danificando a fiação dos portes. Até a tarde de hoje a comunidade estava sem energia elétrica e com os fios soltos pela rua. A gente vai acompanhar agora na reportagem. Esse é o motorista do caminhão que colidiu com a fiação elétrica de um poste, na rua Sebastião Nobre Guimarães, no bairro Lagoa Cumprida, em Picos. Ele conta que logo após o impacto, um curto circuito ocorreu, o que gerou momentos de apreensão e medo. O susto foi bem grande. A gente estava vindo ali de uma entrega, passando aqui pela rua, e aí foi passar pelo caminhão, foi passar pelo quebra-mola, acho que do que ele levantou, pegou nos fios, só escutei o poste cair em cima do caminhão e aquele pipoco, curto e fio e fogo, né, o susto foi bem grande. Com o incidente, os moradores ficaram sem energia elétrica durante todo o dia, gerando transtornos na região. Esse poste aí já era velho, aí o carro veio e o poste já está cedendo para baixo, o carro peitou nos fios e derrubou. A gente está sendo reclamado, já tinha pedido para a coatorial trocar esse poste e ela não resolvia. Precisou acontecer esse incidente para ela vir trocar, os postes acabam de chegar, mas dentro de manhã que a gente está ligando e pedindo e pedindo, porque na rua aqui já a gente tem muitos idosos, tem duas crianças pequenas de meses. De acordo com os moradores, o poste já era bastante velho e apresentava sinais de desgastes e rachaduras. E, portanto, eles já temiam que um incidente como esse pudesse acontecer a qualquer momento. Todo inverno ficava acendendo fogo nos fios e a gente pedindo para trocar o poste direto e eles não resolviam. A gente está há muito tempo exigindo isso, está com muito mais de ano exigindo esse poste para ser trocado, porque é muita casa para esse poste ir ligando nele. Enquanto nossa equipe ainda estava no local, a empresa responsável pela rede elétrica chegou para realizar a substituição do poste. e, em seguida, reestabelecer o fornecimento de energia.